Normalmente é quando, vou pegar exemplo, pessoas que trabalham em recepção, ou seja, colégio, ou em ambos os lugares, ou atendimento de loja, normalmente depara com algumas pessoas que têm essa dificuldade. E muitas das vezes você se pega preso em ter que desenvolver um pouco essa empatia, trabalhar isso para que você se coloque no lugar do outro para tentar, de certa forma, amenizar essa comunicação. Bom, comportar-se assim, com sensibilidade, tende a fortalecer vínculos de amizade, melhorar a comunicação, diminuir o sentimento de culpa ou vergonha, produzir alívio, aumentar a probabilidade de compartilhar a dificuldade ou sofrimento ou conquista com os próximos ou com as pessoas que você desenvolve alguma confiança. Ou até mesmo com os outros que estão na sua presença. Te dá essa liberdade de você falar sobre isso. Bom, algumas características da empatia é tornar-se perspectiva do outro, reconhecer a perspectiva dele como verdade, não julgar, reconhecer a emoção em outras pessoas, comunicar o reconhecimento das emoções dessas pessoas. E comportar-se dessa forma, desse modo empático, é uma habilidade que, com todas as outras, ela é aprendida. Muitos adultos, no passado, em pacientes com bias infantis, com as crianças, e agora que se tornaram pais, eles conseguem ter sua própria visão em relação a isso. Isso ocorre de acordo com a experiência, na sua rotina, no dia a dia, como você vai lidar com tudo isso. Reconhecer as emoções dos outros é quando a pessoa chega para você, talvez, irritada, não consegue desenvolver uma boa comunicação, e você que está ali para ouvir essa pessoa, que seja em uma recepção, sei lá, em um curso de saúde ou qualquer outro lugar, você poder parar, ouvir, prestar atenção no que essa pessoa está falando, e de certa forma agir com ela de forma empática. Se tentar se colocar no lugar dela, o porquê que ela está agindo dessa forma, o porquê que ela está se comportando dessa maneira. E, dessa forma, você consegue estabelecer uma boa comunicação, de certa forma, aliviando até um pouco o seu dia. E comunicar e reconhecer das emoções das pessoas. Um exemplo que eu gosto muito de dar é em relação às crianças. Criança, quando ela chega para te falar uma coisa, você tem que parar e prestar atenção no que ela está falando. Por mais que você ache que aquilo é uma besteira, mas para ela tem um valor muito importante. Então, está aí uma forma de você começar a desenvolver na criança a questão da empatia. Você não ficar preso só naquilo que ela está falando, mas parar realmente e prestar atenção no que ela está querendo te dizer. E, está aqui, empatia versus simpatia. O que seria simpatia que a gente fala? Simpatia é sempre que ver o lado bom das coisas. Vamos pegar um exemplo. Hoje está chovendo. Ah, bem que você tenha um carro para você sair debaixo da chuva. Não entender que aquilo para a pessoa pode ter um fator muito pesado. Talvez ela não tenha condição de pegar um ônibus. Talvez ela não tenha um guarda-chuva para poder usar debaixo da chuva. Então, desenvolver a simpatia com essa pessoa. Solidar com algo ou alguém com o estado mental de outra pessoa. Ser quem para isso o indivíduo se coloque no lugar do outro. Essa é a forma da empatia. E a empatia tem um processo de identificação em que o indivíduo se coloca no lugar do outro. É você se ver naquela situação. Como seria se você estivesse naquela situação? Que a pessoa está reclamando, que a pessoa está criticando. Como é que seria você? Será que você agiria da mesma forma? Será que você teria a mesma atitude que ela está tendo agora? De estar brigando, de estar discutindo, de estar reclamando? Como é que seria isso? Dado o contexto, dada a situação, você também poderia estar fazendo a mesma coisa. Então, isso é ser empático. Se colocar no lugar do outro. É uma metáfora que usa muito hoje. Então, é tentar compreender o comportamento do outro. E é isso que eu estou querendo dizer. É você se colocar no lugar e perceber como é que aquele comportamento poderia estar estabelecido em você também. Como é que você lidaria com essa situação? Vamos pegar um exemplo, sei lá, de você trabalhar em uma loja e um cliente chega lá para reclamar de um produto. Ele comprou e ele não gostou e aí chega brabo, maltratando, e outros fatores. E você fala, talvez o vendedor não possa ter essa concepção e pode reclamar a altura também. E aí, você se colocar no lugar do outro. Entender o comportamento. Por que aquela pessoa está se comportando daquela forma? Como é que seria eu, vou pegar meu exemplo, Valdeir, comprar, sei lá, uma televisão, smart, chega em casa e ela não funciona. Eu vou devolver e chegar aí lá todo brabo. Espera aí. Como é que eu estaria na situação desse cara também se eu tivesse comprado esse aparelho, toda perspectiva, toda... E chego lá em casa e não dá certo. E ligo, vou ligar brabo reclamando. Então, é entender como é que esse comportamento dessa pessoa foi estabelecido. Então, isso é você começar a desenvolver um pouco da empatia. Bom, exemplo de simpatia. Eu até peguei essa foto aí da figura pública. Não reclame de ter que arrumar a casa, você ter uma casa. Então, assim, tem muita gente que hoje em dia trabalha fora, tem uma vida corrida. Não é fácil você trabalhar, sei lá, 8 horas, 12 horas, 30 horas semanais e chegar no final de semana, você ter que estar com pique para arrumar a sua casa. E, realmente, você pode se sentir cansado. Ou você pode se sentir cansado. E aí você começa a reclamar, fala, nossa, eu não gosto de arrumar a casa, acho chato. E as pessoas, não, não reclamam, você tem uma casa. Olha só. Essa simpatia é o que a maioria da sociedade hoje tem, né? E, agora, você desenvolver a empatia, se colocar no lugar do outro, que, realmente, cara, se eu estivesse na situação dessa pessoa, trabalhando o quanto que ela trabalhou, num serviço que é desgastante, num serviço que é estressante, e ter que chegar em casa, arrumar a casa, com certeza eu também estaria cansado. Então, é trabalhar isso, é verificar isso de forma mais amena, sabe? E a empatia, ou seja, a nossa capacidade de compreender o outro, é você saber compreender o outro. Podemos treinar isso com o cotidiano, no dia a dia, no seu dia a dia, onde é que você esteja, no trânsito, sei lá, no trabalho, na faculdade, na aula, no seu posto de saúde que você trabalha, que você atende. No trânsito, eu falo principalmente, no trânsito de manhã, quando a gente pega umas pessoas muito apressadas, né? Você não sabe como é que essa pessoa levantou de manhã, se ela, sei lá, o despertador, esqueceu de colocar o despertador e ela acordou atrasada, e ela está ali, estressada ali, querendo passar, e o povo não deixa, talvez você abra um pouquinho para ela ir embora, vai lá, né? Segue o caminho. Então, basicamente isso, de certa forma, vai te dar uma qualidade de vida melhor. Você saber viver melhor, você saber compreender melhor isso que está acontecendo no seu dia a dia. Então, essa empatia, ela é muito importante para a sociedade hoje, tá? A sociedade que a gente está vivendo hoje, está cobrando muito isso, né? Está cobrando muito que a gente seja empático, até mesmo para a questão de sobrevivência, tá? É a questão de você se proteger de muitas coisas, né? Hoje, o trânsito, dependendo da situação, se você não desenvolver um pouco dessa empatia, você pode entrar em confusão, você pode sofrer até mesmo um atentado físico, né? Então, tem pessoas que não conseguem estabelecer muito bem isso. Então, assim, buscar compreender isso de forma mais assertiva, não se tornar um ambiente muito invalidante para você, né? Então, a empatia, ela está muito associada com o sentimento de melhoras, de relacionamento. Eu vou falar salva-vidas, né? Inclusive, que é um momento em que o olhar para as suas próprias necessidades é ficar um pouco sob controle do que é importante para o outro, né? E está cada vez mais comum. Então, assim, muitas das vezes, você mesmo não para para prestar atenção em você, né? Não para para olhar como é que você se comporta, como é que você está vivendo nessa sociedade, quem está sendo você realmente, né? O quanto que isso também está te adoecendo. Então, é voltar para você agora, ter um pouco de empatia com você mesmo, cuidar de você, estabelecer ritmo para a sua vida, né? Talvez você está tão focada no trabalho, na correria do dia a dia, tentando fazer o melhor que você pode fazer e muitas das vezes você esquece de olhar para você. Então, assim, buscar a qualidade de vida para você, né? Está muito relacionado com essa questão da empatia. O que você pode fazer para melhorar a sua vida? O que você pode buscar para você? O que você pode fazer no seu ambiente de trabalho que vai te proporcionar um ambiente mais tranquilo, mais ameno, que você consegue estabelecer boas relações, né? Eu vou usar esse termo aqui, mas existem pessoas no nosso trabalho que não é fácil você conviver. Ok, mas o que eu posso fazer para isso mudar? O que eu posso buscar para mim? Melhorar em mim para que eu possa oferecer para o outro, né? Então, assim, é trabalhar essa qualidade de vida pensando numa qualidade de vida até mesmo de atividade física, para uma caminhada, talvez uma academia, melhorar uma alimentação, assistir um filme, ouvir música, buscar esse cuidado para você. Ter essa empatia, ter esse cuidado com você, né? Eu vou dizer esse termo, é se amar de verdade. Bom, eu vou passar um videozinho aqui, eu não sei se dá para passar, mas eu vou tentar passar ele aqui só para vocês verem como é que é. Eu quero só expressar um pouquinho da empatia para vocês. Então, o que é empatia, e por que é muito diferente do que a empatia? Empatia, o que é a empatia, o que é a empatia? A empatia, o que é a empatia? A empatia é muito interessante. Teresa Wiseman é uma professora nursing que estudou profissões, muito diversas profissões, onde empatia é relevante, e come up com quatro qualidades de empatia. Perspective-taking, a capacidade de tomar a perspectiva de outra pessoa ou reconhecer a perspectiva de outra pessoa como a sua verdade. Staying out of judgment, não é fácil quando você gostou do que a maioria das pessoas que a maioria do. Recognizing a emoção em outras pessoas, e então comunicar isso. Empatia é a sentir com as pessoas. E para mim, eu sempre penso que a empatia é um tipo de espaço sagrado, quando alguém está em um pouco profissão, e eles chamam de baixo e dizem, eu estou, está escuro, eu estou descoçado, e então nós olhamos e dizemos, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei o que é aqui, e você não está em casa. Simpato é, ooo, é ruim, uh-huh, no, do you want a sandwich? Empathy é uma escolha, e é uma escolha vulnerável, porque em que se conecte com você, eu tenho que conecte com algo em mim, que conhece aquele sentimento. Rarely, se ever, uma resposta empática, empática, começa com, com, at least. E nós fazemos isso todo o tempo, porque, você sabe o que? Someone just shared algo com nós, que é extremamente doloroso, e nós estamos tentando, que é um vermelho, Mas eu estou usando ela como uma. Nós estamos tentando colocar a silver lining around it. Então, eu tive uma miscarriage. At least você sabe que você pode se casar. Eu acho que minha casada está se caindo. At least você tem uma casada. John está sendo estourado de escola. At least Sarah é um A student. Mas uma coisa que nós fazemos em face de conversas muito difíceis de conversar é que nós tentamos fazer coisas melhor. Se eu compartilhar algo com você que é muito difícil, eu gostaria que você diga eu não sei o que dizer agora. Eu estou tão feliz que você me disse. Porque a verdade é rarely pode uma resposta fazer algo melhor. O que faz algo melhor é a conexão. é só para vocês ter um pouquinho de noção como é que essa questão da empatia hoje em dia ela está fazendo falta. Muitas pessoas não conseguem desenvolver. A gente está sempre tentando ver algo bom das coisas. Muitas vezes as pessoas só querem ser compreendidas. E aí a pergunta é o quanto você tem se compreendido também. E o quanto você tem se cuidado de você. Para você desenvolver a simpatia com o próximo primeiramente você tem que se cuidar de você e tem que buscar algo para você. Eu vou ler um trechinho de um texto aqui bem pequeno só para vocês entenderem quando eu falo do ambiente invalidante o quanto que isso é ruim para a gente para as pessoas que estão à nossa volta e o quanto que isso é prejudicial para a sociedade também. A invalidação tem duas características as principais. Primeiramente ela diz ao indivíduo que ele está errado em sua descrição e em suas análises das suas próprias experiências. Particularmente em suas visões sobre o que está causando suas emoções crenças e ações. Em segundo lugar atribuir suas experiências características ou traços da personalidade que são socialmente inaceitáveis. Bom, a gente tem muito a questão de ficar julgando as pessoas. Ah, o fulano é isso. Não. Ok, mas vamos entender o porquê que ele se comporta assim. Vamos entender o porquê que ele está vou usar esse termo grilado está chateado o que está acontecendo realmente para que ele está se comportando dessa forma. E muitas das vezes você também no seu dia a dia no final do dia você chega nossa, eu estou estressado estou grilado não estou bem está ok o que aconteceu para você chegar nesse ponto. Então isso é empatia é se desenvolver e se colocar no lugar do outro e isso é um treinamento não é realmente não é assim ah, eu vou fazer isso agora não é um treinamento é no dia a dia é no seu cotidiano você desenvolve isso com as pessoas que estão próximas de você com seus familiares com as pessoas que estão que é do seu convívio ali talvez no trabalho quantas e quantas vezes as pessoas chegam para falar com a gente e a gente nem para para prestar atenção talvez cinco minutinhos ali que você olhar para aquela pessoa e realmente falar assim eu não entendo eu não consigo compreender a sua dor mas muito obrigado por compartilhar comigo e eu estou aqui então é isso e muitas das vezes a gente faz sempre ao contrário ah, não se preocupe amanhã é um dia melhor ah, não se preocupe não você tem isso ah, não, mas você está reclamando não parar e olhar para isso tanto que isso é importante para as pessoas eu gosto muito de usar o termo quando eu estou na clínica atendendo ou médico ou enfermeiro essas pessoas que tem esse cuidado próximo com os seus pacientes muitas das vezes a gente está tão atarefado muitas vezes a gente não para para prestar atenção mas tira um pouquinho olha para essa pessoa vê o que realmente ela está falando tentar se colocar no lugar dela por que ela está ali qual a preocupação dela por que ela está tão assustada então assim entender isso buscar isso para você também eu vou sempre forçar nisso eu sempre forço muito nisso com as pessoas o próximo é o quanto você tem cuidado de você o quanto você tem sido empático com você mesmo o quanto você tem percebido que você não está bem que você precisa buscar algo para te ajudar a lidar com toda essa frustração do seu dia com todas essas dores com todas essas preocupações o que eu tenho feito para mim também muitas vezes a gente normalmente o pessoal da área da saúde agora nesse tema da pandemia voltou muito para o outro parabéns para essas pessoas mas agora chegou o momento de você também cuidar de você olhar para isso então quando você melhora essa empatia quando você começa a melhorar esse tipo de comportamento começa a trabalhar esse comportamento na sua vida você começa a melhorar as relações que estão próximas de você o que eu queria passar era isso espero que tenha ficado esclarecido se alguém tiver dúvida eu acho que eles devem disponibilizar no e-mail tem minhas redes sociais se quiserem falar comigo eu estou sempre à disposição muito obrigado eu desejo a todos uma excelente semana e se cuidem abraço a todos é isso muito obrigado tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma